. 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 Oi. Teixeira choveu. Vai, vai chegar pra nós. Ora não. Três par de meia só quer ter cinco. Três par de meia cinco. Três par de meia cinco. Três par de meia cinco. Como é que é bom os cinco reais? Acabou de chamar. Três par de meia só quer ter cinco. Feira do peixe aqui. Olha a maravilha aqui ó. Anelão. Joias. Relógios de ponto geral. Olha. Eita. É aqui logo na entrada. De frente. Mercado das carnes. O que entrou no lugar dele é aquele peixe do lado. Oi. Oi. Opa. Entra no lugar dele é aquele peixe do lado. É. É um. Mais uma feira aqui em São José do Egito. Carlinho tá ali. Aqui no mercado das carnes. Olha. O famoso banco de feira. Olha. Hoje é banco. Das diversidades. Tem de tudo. Sempre teve de tudo. Nesses bancos. Tudo e mais um pouco. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Hum? Quatro que? Quatro real? Quatro real? Aqui são. Aqui são. É o banco dos. Portados. Olha. Olha o banco. Tá grávida. Aê. Tudo bem? Tudo bem? Cuide nesta. Não vai ser a banca da grávida não. Vai ser a banca do grávido. É. É porque eu não boto o nome do canal aqui ó. Hã? É. 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 Ninguém tá perguntando no meio da rua né? Pergunta é muito. As pessoas perguntam. Aqui ó. Aqui ó. O banco de Itabira ali. Ainha aqui pela porta da cozinha. Que hora eu venho por lá. Ei rapaz. Tudo bom? Nóis. Olha. Só o mês né? Só o mês. Só pipoca. Esse é um feirão hoje. Um. De manteio de feira. Olha. Logo aqui na entrada. Você tem. Cebola. Tomate. De cinco reais. A bolsa aí. E aqui você tem castanha. O castanha aí da. 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 Do. Do. Podela. Sumiu. Hum. Vai deixar. Olha. Ele tá ali. Grande figura. Espetacular. É. Agora eu quero você. Entrar na nossa equipa. É. Olha ele aí ó. Ele já é da nossa equipa. Já. Não. Eu vou. Termino entrando. É no final. pacêtre. Agora. Eu estou roubar. Eu estou. Só que é tu Para ele É para lá que tem isso aí Para lá de tomate E batata doce Vem atender seu franqueiro Ele na frente e o assadinho Ah, tá Está aí franque, boa tarde Para ele Eita Que nóis Eita, cadê o feijão? Hoje parece que não tem feijão Olha ele aí Olha ele Olha Olha a turma aqui Olha o homem namorador aqui O perigoso Carapa da cachoeira Luz da cachoeira É duro Olha a caju do burro Que bom aqui Olha Caseiro Eita Tudo mercadoria Direto da roça Direto da roça E aqui é o feijão Veio debulhado na hora Oi A luta Olha a luta Olha o patrão Feijãozinho novo É isso Feito da vaca mococa Chocolate Tudo aí é Tá mesmo Quem sou eu Mais ninguém Olha Olha isso aí Olha Dez reais Um litro Olha 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 ele Olha ele Olha o leite Melhor leite da Da empoeira Ainda tem um pouquinho Chegou agora Mas ainda tem lá Melhor leite da empoeira É É do bom Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade Olha a qualidade Olha ele Olha Hoje é Hoje é que vai dar certo Hoje nós vamos botar furando Nós estamos botando pegado Chega Chega Para barato Lá em Morangu Lá do meu cinto Olha direto aí Moranguinho do Nordeste Nordeste É É Pegado mesmo Você é fera Você é É o homem da diversidade Olha É o homem Final do dia Final do dia Está chegando um povo que assiste você É Muita gente está chegando E nem eu vejo você É Esse tempo é bom demais Ainda ontem eu encontrei gente Já Comecei a encontrar Um abraço aí para todo mundo aí Final do dia nós estamos aqui É Estamos por aqui Comprar uma frutazinha Direitinho É Para ajudar nós aí É Coisinha nova Novidade por aqui Ó Olha Só coisa Nossa Olha as coisas Olha Mel de italiano Olha Você vai encontrar Goma Aí direto Ó Machixe Você vai encontrar o machixe O feijão verde aqui ó É A fava Farinha de milho Né A goma É Produzida ali ó Eles mesmo produzem Vem vender aqui ó Tudo aqui A maioria eles produzem lá Macaxeira Né Algumas coisas já É comprada É comprada com uma batata O gírio Nesse tempo aqui por aqui É mais difícil Mas o caju Vem direto da roça E aqui é o véi O véi da roça Ó o véi da roça Isso aqui ó É o véi do SBT e da roça O SBT não é Não é Não é Passou Foi só um dia de fama Foi só um dia de fama Um dia só Mas vai durar Durar eternamente Ó o caju direto lá Do véi ó Do sítio do véi lá É coisa boa Olha ó Girimãozinho Aqui ó O feijão dele já debulhou tudo Mas tem o machixo O pimentão bonito Hum Que é São relíquias Olha Pra nós aqui Na boca do primo Hum Hum Bom dia Olha o checo ali ó Ó Osama Bilado Vem ali E nós temos que se cuidar Ei Ha 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 Olha ele Olha ele aqui Olha ele aqui Olha o Fabiano aí O Fabiano aí É É É O Fabiano da Goma Da Massa Pulba Da Massa Pulba Um pouco ralado Da farinha de mandioca Tudo produzido lá no sítio Olha O sítio Pitombeira Da Pitombeira Da Pitombeira É Mas não vende Pitomba E não vende Pitomba E tem lá Mas tem ainda Tem né Tá florando Mas você quando tem vende Mas você quando tem vende Eu nunca trago não 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 E apesar que vende Vende É É É É É É É Eu tenho Eu tenho Tem um pé Eu tenho um pé Eu tenho um pé Eu tenho um pé Cadê Cadê O parceiro Ele deu uma saída Ah Ó Tá aqui É Fabiano do Beju É É É Quatro reais Ele nem tava lá ontem que eu não vi Ontem Sim Tava Tava Eu te vi Mas eu não vi ele Tava sim Luz Muito escuro Muito escuro Foi longe É A câmera dele não é boa não Né A câmera não é boa não Né Pra filmagem não presta não Daquele jeito Foi ele Ele é preguiça aqui de ouro né Jair Aí eles iriam lá filmar Mas a câmera não é boa não Ficou Longe É E o problema é a escuridão A escuridão É As lâmpadas ficam longe É Tem não Aqui é a câmera do mesmo O som vai derrubar Laranja aqui Da terra Graviola Da boa Olha E eu não posso nem me virar aqui E olha Olha que lindez Olha Olha só pra tu Eita Queijo Menino Queijeira Garcia Artesanal Né Olha Pombal Pombal De Pombal De Pombal Faria de Milho Faria de Milho Da boa A nata Eita Eita Chega só Engolindo saliva Aqui Bom dia Bom dia Fico engolindo saliva Hum Hum Um Um Pouco verde É, tu lembrou o nome da Lixia? É, Lixia Lixia, é? É, o nome daquela, a galera, Lixia Eu tinha um pé lá, morreu, demora, aqui não cresce não, você vê Ele ficou, ficou, aí depois morreu Eu tava pesquisando ela, sem ser enxertada, é de 8 a 10 anos pra botar Um tá desse tamanho, que eu penso que já tem uns 8 anos E a outra tá miudinha assim, ó É, se não, agora ela é gostosa É, tem o que comer Eu viajava pra São Paulo, minhas tias sempre comprava lá, Lixia Muitos chamam Pitomba Gorda É, ela tem um bocado de apelido É, é boa Mas ela, eu olhei lá e o negócio dela, elas ficavam pra enxertar Me disseram que ela é nativa na Colômbia Na Colômbia, né? É, na floresta amazônica, né? Aí, quando chega aqui, a diferença é grande demais A diferença é grande, o clima é outro É Eu plantei uma lá na vagem, plantei outra lá em cima numa terra Eu digo, essa aqui, que as outras fruteiras crescem É Mas não cresceu não Olha a manga, olha Manga espada Aí É a manga É a manga mais doce que tem Mais tradicional Pena que é a que tá mais sensível, né? Pra morrer os pés, né? A manga, melhores que tem, né? A manga espada e a manga rosa Mas são as mais sensíveis Pois Caruave Caruave as doenças Da mangueira Olha Essa galera aqui É um Aqui é um Bolo bom Café bom Suco bom Trai muita freguesia Agora o medo italiano aqui, ó É Dando na cara, que nem papeira Cimentãozinho, né? Comente essa cebola Eita Uma peirazinha Cimentão Azeitona Ameixa Que digo Ameixa Olha elas aí Na peleja Olha ela aqui A segunda dama do doce Eita Olha o leite Olha o leite Eita Tô aqui, você fica aí entretida E as coisas Acontecendo Você fica ligada aí E as coisas acontecendo no mundo Até a Amanda já trouxe lá Já é do sítio lá Olha, da roça dela É direto, olha, da roça Tirada madurinha Não tirou madurinha não Mas tirou ontem Tirou ontem, tá vendo Maduro no pé, olha Olha, olha o que é a manga A diferença É meio dia, mas olha Isso é doce É Essas frutas, quanto mais Quanto menor, mas ela é doce Concentra o doce todinho nela, né E é natural, né Natural E as coisas acontecendo no mundo Se liga Mulher 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 Aqui é o carambola E lá também Tudo direto da roça Aqui, olha Acerola Direto da roça Caju Manga Eles são produtores mesmo De qualidade De primeira qualidade E você tem o ovo Olha Ovo do bom aqui No preço Uma batata legal aqui Ó Grafina aí na feira Grafina Hum Oi A vassoura acabou Ó Vai comprar tudo Lá em cima Daqui a pouco ela tá com 10 caras Aqui o comércio Olha Comércio de tecidos Lençóis aqui, ó Na feira Olha 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 Aqui, ó Ó O banco da feira Aqui A miçanga Ou miçanga Não sei se é miçanga É Olha Hoje É uma diversidade De coisas De coisas É o que você imaginar, você encontra aqui, tudo. Esqueci de chapéu. Essa raiz tem só no GND, você vai ver o que ele vai querer. Opa! Eu estou notando uma coisa agora, esqueci o chapéu. Antejanato aqui na feira. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.